Será que a gente tá preso? Será que estamos presos? Será que não deve... Bom, vamos trocar de Pokémon aqui na ordem. Quem que tá precisando de dar uma upadinha? Também o Seve. Então vamos colocar o Seve aqui, ó. Tá no nível 49. Daqui a pouco ele tá chegando no 50. Pronto. Agora ele tá suave. Ih, rapaz. A gente vai ter que descer aqui do mesmo jeito. Mas vamos lá. Tem uma batalha em duplo aqui e tem um lugar pra dar surf ali. Ok. Vamos dar surf nas escuras. Armaldo e um Credly. Beleza. No Armaldo, eu acho que Armaldo tem dragão. Se eu estiver enganado, digam aí nos comentários. Mas eu vou tentar mandar um Dragon Breath nele. E, cara, sei lá. Um Sky Uppercut no Credly. Sei lá. Não, não tem dragão. Sky Uppercut. Super efetivo. E é nóis. Conseguimos bastante experiência pro Seve. Ai! Caraca, mano. Arrancou muito. Vamos meter um Fly aqui. Acertar o Armaldo. E um Sky Uppercut nele também, véi. Voa. Voa, Latias. Ixi, arrancamos muito, véi. Lawan tá maluco. Lawan é forte demais. 1.741. Seve foi pro nível 50. Maravilha. E é nóis. Conseguimos derrotar os dois ali. E agora, provavelmente, a gente vai ter que seguir aqui no Surf. Ah, é só vir pra cá? Ok. Vamos pra cá. Tem um cidadão aqui. Vamos ver se a gente vai conseguir parar ele. Tá. Ele tem cara de ter Pokémon Fantasma. Não sei o que é Solca. Eu acho que ele vai tomar um super efetivo, hein. Acertar um Misty Ball nele aqui. Ele foi mais rápido, mas ele vai usar Endure. Provavelmente ele fica com pouquinha vida, né? Mas é porque ele usou Endure. E vamos usar um Fly aqui pra fugir de qualquer ataque que ele possa mandar ali. Ele tentou usar o Retaliate. Ele desviou. Hum, a gente vai rodar. Nossa, olha o nosso HP. Pô, não devia ter errado, não, né? Seve errou ali. Aquele... O Fly ali ferrou com a gente, mano. Mas tá valendo, vai. Seve derrotou. Conseguimos experiência. Vamos ver se a gente tem algum lugar pra ir pra cá, velho. A gente tem um lugar pra empurrar pedras aqui. Não sei se devo empurrar essa pedra daqui. Porque eu não enxergo nada. Opa, empurrei uma outra aqui sem querer. Será que a gente tá preso? Será que estamos presos? Será que não deveríamos ter feito isso? Então vamos. Era pra esse lado. Não sei. Haryama. Não quero batalha, Haryama. Me desculpa. Mas não estou no momento certo pra fazer isso. Tá, tem um Cool Trainer aqui. Mano, a Latias tá muito fraca. Vamos com a Latias e o... Não, é Electrode. É, Electrode. O legal seria se a gente tivesse um... Sei lá, um Gengar com Levitate. Ia ser perfeito. Mas como a gente não tem... Sei lá, velho. Vai lá, One. Vai lá, One. Porque o Gengar com Levitate, ele não ia tomar Earthquake. E nem ia tomar Self-Destruct, né? Que é o que provavelmente esse Pokémon vai fazer. Vamos usar um Seed Bomb... Ah, Self-Destruct. Ah, o que eu falei, mano? Ainda bem que não arrancou tanto. Conseguimos uma experienciazinha. Darmanitan. Nossa, a gente tá com um Pokémon errado pra isso, né? Mas vamos tentar acertar um Skyupper Cut. Uh! Flare Blitz! Ai, ai, ai! Nossa, vai doer, vai doer. Uh! Nossa! Matou o Lawan. Aí trolou o Lawan. Mas ele rodou também. Ai, ai. É, esses caras são só pra atrasar a gente, né, mano? Ah, vamos mandar aqui, sei lá, velho. O Fênon. Fê tá com pouca vida. Quartzo. Vambora. Swellot! Swellot, se não me engano, tem Poison no meio, né? A gente não tem muitos ataques pra lidar com ele, não. Vou tentar um Ice Fang aqui. Nossa, arrancou muito pouco. O Slud Bomb. Meu amigo. Que cara chato, velho. Scrunch. Podia ter mandado um Swagger nele pra deixar ele confuso, né? Ó, demos um crítico ali. A defesa dele caiu. O Slud Bomb vai doer também. Pode ser que dê Poison. Beleza. Scrunch, agora a gente leva, né? Boa, levamos. Swellot! Derrotado! Em 356 de experiência. Quartzo foi pro nível 56. Ah, nóis. Vito! Bom, vamos descer pra cá. Caraca, tem um super-herói aqui, velho. Eu não sei se é pra gente descer ali no Surf, ou se é pra gente continuar aqui por cima. Mas tudo bem. Kindra! Nossa, a gente tá com um Seve ainda. Vamos tentar acertar ele primeiro ali com o Dragon Breath. Pode ser que ele caia num ataque. Podia ter feito a Mega Evolução também. Hum, Melô. Melô! Rodamos! Perdemos o Seve, guys. Se eu tivesse feito a Mega Evolução, eu teria derrotado num ataque só. Mas... Fui burro! Vamos intimidar ele. Baixamos o ataque dele. Vamos dar um Crunch. Pronto. Agora ele já rodou, né? Não é possível. Beleza. Kindra rodou. Fê foi pro nível 49. Maravilha. Ele vai prender Blizzard. Blizzard é um ataque muito bom, porém é muito difícil de acertar o ataque, ó. 110 de dano. Por isso que eu não costumo colocar Blizzard no meu... Porque pode ser que ele fale. E esse aqui é o problema. Eu acho que eu não vou colocar Blizzard, guys. Eu sei que muitos de vocês são fãs desse ataque Blizzard. Mas a chance de errar dele é muito alta. Então eu prefiro não arriscar. Inclusive, agora a... A nossa Pikachu tá prendendo aqui. A Letizia tá querendo aprender Thunder. Mas Thunder eu acho que eu coloco, cara. É a mesma coisa. Funciona do mesmo jeito. Só que Slam é normal. O ataque normal que a gente tem aqui, ó. Ele bate 80. Rock Smash. A gente podia colocar no lugar dele. E Meteor Mash. Ele é um ataque de Steel. Então a gente pode ser que a gente precise de usar Steel. Normal tem menos chance da gente precisar de usar. Então eu vou colocar no lugar de Slam. Beleza? Então vamos subindo aqui. Mais uma vez. Tem aqui, ó. Uh! Tem uma cachoeirinha ali, hein? Eu vi, hein? Tá. A gente pode passar daqui pra cá. Caraca, é um labirintão mesmo, né, véi? Tem um carinha aqui, ó. Psíquico e lutador. A gente tem que escolher aqui os pokémons muito bem. Psíquico e lutador. A gente precisa de um Dark. Que é o nosso Mightyena. Eita, mas aí o lutador pode ter vantagem. Não, mas tudo bem. Porque o nosso... O nosso pokémon... Deixa eu ver. Qual que a gente teria vantagem? É, a gente não tem muita escolha. Vai de Dan mesmo. Contra o lutador a gente não vai ter vantagem. Mas acho que um Blaze Kick vai doer bastante. Mesmo assim, né? Então, bora lá. Musharna e Primeape. Vamos lá. De Dan e Quartzo. Beleza. Abaixamos o ataque dos dois. Vamos acertar um Crunch. No Musharna. E um... Caraca, a gente tem um Pack também, né? Cara, vamos mandar um Blaze Kick mega no Primeape aqui. Que aí eu acho que a gente vai arrancar bastante vida dele. Talvez um One Hit KO, né? A gente só precisa de... Pensar que tudo vai dar certo. Blaze Kick. Flow! Boa. Acertamos. Maravilha. Eita, deu uma travada aí. Bolada. E agora o Quartzo vai usar o Crunch. Super efetivo e... Hum... Não caiu. Saibin. Ai, velho. Machucou muito. Tá, mas a gente tem um Speed Boost agora. Hum... Vamos usar um Crunch no Musharna. E um... Peck... Nele também. Acho que é o suficiente pra derrotar ele, né? Boa. 1711... 1711? Era isso mesmo, né? 1711 de experiência. Uma experienciazinha boa, tá? E vamos pegar nossa bicicleta e vamos pra cá. Segunda coisa... Olha aí, mira...